Música Um recurso no Tribunal da Relação de Sotavento. É assim que a Câmara Municipal responde ao embargo do Tribunal da Comarca da Praia sobre a realização das obras da Praça do Palmarejo. Para Óscar Santos, a decisão da idilidade recorrer advém de, entre outras razões, de que a paragem das obras significa custos que ascendem os 600 mil contos e que é superior aos benefícios que, alegadamente, as 180 pessoas teriam, conforme explica Óscar Santos. Nós fizemos a estimativa de custos que podem rondar cerca de 600 mil contos. Quem se vê aqui o custo da paragem, ninguém sabe para quanto, é muito superior aos benefícios que essas 180 pessoas alegam que a construção da praça, O projeto da praça, da forma como foi aprovado pela Câmara, não beneficia 180 pessoas de palmarismo. O presidente argumenta ainda que a paragem das obras acarreta perigos para as pessoas que moram na zona. Nós temos praticamente 6 mil metros quadrados de um buraco aberto, com 4 metros de profundidade. O Edilho da Praia disse que se trata de uma obra municipal, num terreno municipal, e recorre à lei para explicar que obras do tipo não podem ser embargadas, e que a construção da infraestrutura foi uma decisão que partiu da Assembleia Municipal, esta que discutiu a matéria três vezes. Foi discutida três vezes na Assembleia Municipal. Na última, em 2011, a Assembleia Municipal autorizou a Câmara a lançar um concurso público para a construção de direitos de superfície e financiamento da reabitação da praça de Palmarismo. E assim a Câmara fez. Lançou um concurso público, ganhou uma pessoa, depois a pessoa não tinha condições, depois procedeu-se, portanto, segundo a lei, portanto, havendo exclusão, portanto, ajuste direto. Com a criação desta infraestrutura, a zona do Palmarejo ganhará uma nova centralidade, salientou Oscar Santos, que defende que são várias as vantagens para a zona. Nós estamos a falar de um projeto de 210 mil contos, com 200 lugares para estacionamento, portanto, vai beneficiar quem? A população do Palmarejo e a população da praia. Estamos a falar de espaços comerciais que vão empregar muita gente, pelo menos 50 pessoas. Estamos a falar de espaço de lazer, a criar uma nova centralidade num bairro, num bairro que obviamente onde pessoas com poder de compra teriam, portanto, um espaço moderno, uma praça moderna para o bem de todos. Recorda-se que o Partido Popular entregou no Tribunal da Praia uma ação cautelar pedindo o embargo das obras de requalificação da Praça do Palmarejo, defendendo que a Câmara violou a lei, o que resultou na decisão do Tribunal de embargar a obra.